Não, você não está vendo errado, e sim, os jogos tipo bacon voltaram. O quê? Jogos tipo bacon. Tipo bacon? Fala, galera. Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de jogos tipo bacon. Se liga, gente. Hoje... Peraí, peraí, peraí. Para tudo. Pra quem não... O que é jogos tipo bacon, galera? Geralmente, eu trago aqui três ou dois jogos mobile. São jogos bobinhos, gente, mas são jogos legais. E eu apresento esses jogos pra vocês, a gente joga junto e blá, 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 blá. Bele? É isso. Resumindo toda a trama, é isso. Então, tem muita gente nova que chegou aí. Seja muito bem-vindo. Se você gosta desse tipo de jogo, já deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo, bate o sino e vamos nessa. Bom, gente, esse jogo aqui se chama... Como é o nome desse jogo? Tá, o jogo que se chama... Como é que se chama? Esqueci de novo. O jogo que se chama Color Hole 3D. Esse jogo aqui, ele estava em alta, gente. Então, deve ser um jogo bom, né? Na verdade, não. Mas vamos testar, porque se está em alta, porque muita gente baixou e... Vamos ver por que estão baixando esse jogo, velho. Color Hole 3D. Bom, aqui tem uma imagem. Ele pede simplesmente pra gente fazer igual. Tá, vamos... Segunda coisa... Ih, rapaz... Ah, agora vai começar a dificultar, gente. Vocês viram... Olha que legal. Agora a gente já tem que pensar um pouquinho mais em como a gente vai fazer os movimentos. Interessante, ó. Tá, eu tenho que fazer... O que que é isso? Uma botinha? Tá, vamos lá. Volta. Ah, beleza. Volta. Esse, esse. Ô, gente. Pior que é interessante esse jogo, mano. Você tem que... É, gente. Tirando as milhares de propagandas que tem aqui, o jogo é bom, tá? Acredita em mim. Tá, vamos lá agora fazer um avião, gente. Ah, esse aqui tá muito fácil. Será que é isso? É. Fui meio que na intuição e acertei. Parece que ficou mais fácil ainda, gente. Qual é? Ah... Ô, maneiro, velho. É maneiro. Gostei do joguinho, gente. Tá, é. Na real tá ficando fácil já, gente. Tá ficando muito fácil e... É, era pra ficar difícil, velho. Não tô entendendo mais nada. Muito simples. Very, very simple. Será que quando vai chegando lá nas fases 100... Ah, velho. Ninguém aguenta propaganda, gente. Beleza. Tudo isso pra eu fazer uma parada... Ah, olha lá. Propaganda de novo, quer ver? Pô, gente. Mas sério, ó. A gente tá na fase 9, eu acho. Opa. Ih, rapaz. Agora lascou tudo, hein. Primeiro esse, depois esse. Como eu tava dizendo, gente. Não é um jogo que você vai falar assim... Ah, hoje eu tenho o dia inteiro livre pra jogar. Vou jogar Color Roll 3D porque é muito bom. Não, definitivamente não. Mas quem sabe seja aquele jogo que você tá lá na fila do banco. Se bem que na pandemia ninguém vai no banco. Ou você tá lá na... Esperando os seus pais no supermercado porque você não deve entrar no supermercado. Você pode ficar jogando. Daí, quem sabe é interessante. Fica a dica, hein. Tá, vamos lá fazer mais uma fase, gente. Essa fase aqui, ó. 10. Essa aqui parece um origami. Tá, mas eu acho que é assim, assim, assim. Hum, muito bonito, velho. Muito bonito e muito fácil. Beleza, vamos pra próxima. 10. É isso. Ué, não tá pronto? Ah, agora eu que vi que... Eu tinha errado, velho. Desculpa, gente. É isso aí. Ô, alegria! Tá, vamos fazer a última. Já que eu assisti a propaganda, eu vou fazer essa última aqui, né. Muito bem. Muito bem. Tá, vai você. Vai você. Não. Ah, esse aí eu fui trollado, né. Mas, tipo, não tem como dar ruim, galera. É só desfazer e fazer. É muito fácil. Tá, tchau, jogo. Bom, gente. Esse jogo aqui realmente me deixou empolgado porque é o seguinte. O nome dele é Scribble Rider. E aí, qual que é a moral? Eu já trouxe um jogo parecido com esse, mas esse parece que tá melhor, tá? Basicamente, você tem que desenhar a roda do veículo. Ah, mas que coisa ridícula. Só fazer uma bola. Não. Porque tem terrenos que te desafiam. É isso. Essa é a mágica. Se liga. Vamos nessa. Vai, ó. Faz a bola. 3, 2, 1, hein. Por enquanto, eu tô sozinho. É isso? É, o jogo não tem som, né, gente? Mas, beleza. Por enquanto, estou sozinho. Passei. Passei. Vamos fazer outra roda, ó. Uhuhuuu. Nível concluído. Zona seguinte. Vamos lá. Próxima. Beleza, galera. Ganhei alguns itens lá. Mas, dane-se. Vamos prosseguindo porque eu quero testar novas rodas. Cara, calma aí. Nem deu tempo de eu testar a bagaça ainda, véi. Ok. Vou fazer uma roda pequenininha, galera. Ah, tenho... Estou jogando contra o Azan. Pera, 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 pera. Uouu. Galera. Ei. Nossa. Como é que ele fez? A minha roda deu mais certo que a dele. Pera aí. Roda normal. Nossa senhora. Pô, gente. Que da hora, véi. Agora a gente tem oponentes. Mano, eu fiz uma roda... O quê? Que isso? Mano, eu glitchei no jogo e voei longe. Rapaz, que doideira é essa? Mas deu certo. Que legal, que legal. Curti pra caramba. Tá, vamos lá. Fase 3. Eu tenho que ficar esperto porque eu tenho oponentes. Agora eu tenho que jogar... Ó, usando a mente, ó. Pensando em tudo. É isso. Vai. Ó, o maluco já tá com um triângulo. Por que que o cara já sabe qual é a roda que ele vai usar? Eu vou fazer uma roda igual a dele, então, ó. 3, 2, 1 e... Ah, não. Oi, 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 oi. Vai, mano. Isso. Galera, água. A melhor coisa é uma pá, ó. Uma pá gigante, ó. Nossa. Abri vantagem absurda dele. Não, trava. Isso. Não acabou ainda, calma. Essa tá emocionante, velho. Essa aqui tá emocionante. Uau. Pazinha de novo. Isso. Cara, que... Ah, fechou o jogo, gente. Galera, e é o seguinte, ó. Se vocês tiverem ideias de jogos bacanas pra eu trazer nessa série, escreve nos comentários ou me manda no Instagram por direct que eu vou ver e vou trazer, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar com a rodinha redonda aqui. Só vai, hein? 3, 2, 1... GUM! Vamos lá, GUM! Que roda é essa que você tá fazendo, meu amigo? Que roda sem sentido é essa? Beleza, ganhei. Tranquilão. Vou indo de boa, gente. Ih! Sem pressa de ser feliz. Ah, aqui é só a roda redonda dar conta do recado, né? É, essa aí foi muito fácil. Nem teve desafios, nem nada. Mas a proposta do jogo é bem bacana, gente. Você tem que usar... Nossa, muito show. Salou. Muito bem, lá vamos nós. Eu vou começar com uma roda grandona, ó. Redonda. Vai. É, tá meio oval essa minha roda, mas... Não consigo... Ih, rapaz. Ih, nossa! Que isso! Rodona braba, hein, gente? Bora, bora, bora. Redondinha. Redondinha é da velocidade, né? No reto. Nossa! Olha a minha roda, velho. Consegui. É, muito bom. Pelo que eu entendi, é tudo muito fácil aqui. Os nossos oponentes são meio, né, fraquinhos. E é nóis. Vou fazer uma bola gigantesca, mano. Ó, ó, ó. Vou ocupar todo o espaço e espero que ela seja mais rápida do que as outras. Minha! O que o cara fez ali, velho? O que o Xing Lins fez ali, gente? Nossa! Estou eletrizante, gente! Que isso! Mano, com esses rodão, hein? Ai, caramba. Velho, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. É isso. Volta com a roda redonda. Galera, olha isso aí, ó. Olha essa última roda aqui. Pô, não fica triste não, mano. Tamo junto. Por fim, gente, a última fase que eu vou... Ah, travou de novo. É, gente, o jogo é bom, mas enfim. Eu acho que as fases poderiam ser maiores, né? Vamos pro próximo? Bora, partiu! Perfect Cream. Olha o sonzinho, galera. Um som de um jogo top. Vamos lá? Não, não quero... Não, é isso aí. Bom, gente. Mais um daqueles jogos que você simplesmente aperta. E só isso, tá? E vamos lá, ó. Nosso objetivo é usar esse bico de confeiteiro pra rechear essas delícias aí. Waffles e blá blá blá. 3, 2, 1 e... Foi! Nossa, velho, eu joguei... Ô, esse aqui é da hora, hein, velho? Senti que o jogo é bem feito, galera. Ah, ali ele fala assim, ó. Não perca o creme. Don't lose cream. Ok? Vamos lá decorar a parada. Tap to finalize. Vai, vai, vai. Ih. Um belo presente pra um amigo? Por que não? Próxima fase. Olha, meu moranguinho foi desbloqueado. Muito bom, muito bom. Ah, agora eu tenho um morango, waffle, bagulho ali. Que interessante, galera. Beleza. Tá. Ô, eu quero usar esse aqui. Ah, não posso usar. Tá. Ah, agora eu vou confeitar morangos, gente. Ó, e deixa eu entender, ó. Fever. Ô, dá pra... Ah, a gente pode colocar em tudo? Uou! Caraca, aí sim, velho. Ô, velho, mas assim, gente. Perto de outros jogos que eu joguei do mesmo estilo, esse daqui tá bem feitinho, velho. Na moralzinha. Esse finalzinho é muito fácil, não tem... É só clicar, velho? Não entendi. Pior, eu ganhei duas estrelas, velho. O que eu tenho que fazer pra ganhar três? Não entendi. Having fun? É, mais ou menos, né? Bônus level. Ah, e eu gosto. Que isso, mano? Parece uma... É uma escova de dente? É, eu quase joguei o bagulho fora. Galera, uma escova de dente, qual é o sentido disso, velho? Ah, foi mal. Perdi o... Eu perdi... É, é isso. Uh! Ô, senhor, muito obrigado. Eu ganhei um bagulho de chocolate. É, tamo junto. Bora. Vamos lá, gente. Agora sim, confeitando com chocolate. Pega a chave. Cara, o jogo é super simples. Eu consigo errar ainda, galera. Foi mal, tá? Eu sou inútil. Mas isso aí é muito fácil, velho. É, gente. Esse jogo, na minha opinião, assim, não faz muito... Ih, velho. Perdi o bagulho. Ah, foi mal. É, gente. Esse jogo aqui eu achei... É, meu, né? Preferi o segundo que a gente jogou. O que vocês acharam? Mas olha, gente. Pô, mais uma propaganda. Mas como eu estava dizendo, gente, achei mais ou menos eu preferi o segundo jogo. Mas eu preciso que vocês me digam aí qual jogo que eu posso trazer aqui. Fala um jogo legal aí pra eu gravar aqui que eu vou falar o seu nome e tamo junto. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa o seu like se você puder. Isso ajuda bastante. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! É nóis! Tamo junto!